A tabuada do 7 é uma dor de cabeça para muita gente, então presta atenção nessa dica. Olha só, você vai fazer um joguinho da velha e vai começar nessa casinha aqui com 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Show de bola? Agora aqui, 0, 1, 2. Vai pegar esse 2 e começa aqui na segunda linha. 2, 3, 4. Pega o 4 e começa na terceira linha. 4, 5, 6. Show de bola. A tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. E o 7 vezes 10? Pega o 0, coloca aqui. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 10, 70.